A minha é a Vanessa Soeiros, do blog Vanessa Soeiros E hoje eu vou falar de um tema muito legal É... Eu odeio o personagem principal O que consistiria esse tema? Acho que alguém, nunca, você aí em casa Duvido que nunca tenha ouvido isso Ou pensado isso Poxa, que personagem chato Eu prefiro o personagem secundário Eu prefiro o mocinho, eu prefiro a mocinha Mas nunca o personagem principal E aí eu vou explicar um pouquinho para os leitores E um pouquinho para os autores Por que isso acontece Então quando você pensa assim Poxa, eu odeio o personagem principal Pense em algumas pequenas coisas que vão te ajudar a Ver por que você odeia ele Primeiro, você não se identifica em nada com ele Não é parecido com você no modo de pensar No modo de se vestir No modo de agir Não tem nada Primeiro ponto para você odiar o cara Depois, ele não tem nada com o que você faria Por exemplo, eu posso gostar de um personagem que não é a minha cara Nada a ver comigo Só que por outro lado Ele tem todas as características que eu gostaria de ter Que eu admiro em outra pessoa E isso me faz gostar do cara Agora se o cara não tem nada disso Eu não gosto do cara Não gosto do que ele faz E não admiro nada nele Eu vou odiar com certeza o personagem principal A parte legal disso tudo É que se vocês pararem para reparar 99% dos personagens principais que vocês vão detestar Vão ser de livros de primeira pessoa Por que? Para os escritores aí Livros em primeira pessoa A gente costuma colocar muito sentimento Os pensamentos do personagem Você costuma interagir mais com aquele personagem Conhecer mais os pensamentos dele O íntimo O que ele gosta O que ele não gosta O que ele pensa em determinado momento E isso Esse sentimento todo Se você não gostar das características daquele personagem Isso vai fazer você descensar ele ainda mais Por exemplo assim Você odeia Odeia de paixão Que por exemplo Rosa Aí a personagem principal Vai lá e fica Tudo que ela vê O mundo dela é rosa Ela gosta de coisas rosas Blusas rosas Roupas rosas Unhas rosas Cara Você vai detestar Você vai falar Meu que menina fútil E por outro lado Vai ter o seu amigo Que vai falar Pô eu adoro rosa E vai adorar o personagem Então Para os leitores aí gente Não critiquem tanto o personagem Coitado É Vocês só não se identificaram com eles E para os autores Cuidado aí na dosagem Do que vocês vão fazer com esse personagem Com o seu público alvo Porque não adianta você colocar uma menininha fútil Com o público adulto Ou um personagem todo caracterizado Todo com uma índole Todo diferente Por que só com um público em juvenil Uma coisa não combina com a outra Então tentem pensar nisso também Essa aí foi minha dica Para o pessoal que odeia personagem principal E eu pergunto para vocês Que estão me assistindo Qual o personagem principal Que vocês detestam Aqueles que vocês não conseguem nem ver Nem ouvir falar do livro Que você fala Ah, aquele personagem é muito, muito, muito chato Deixem aqui nos comentários Deem um curtir Favoritem o vídeo E compartilhem para me ajudar a divulgação Beijinhos, beijinhos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo